Completamente atral. Termino o show. Tem muita gente que trabalha há 35 anos em show há 30. Tem muita gente até hoje que não sabe que sou eu que faço show. Não acredito. Tem muita gente que não sabe. Uns me olham e dizem, capaz que é tu, cruz credo. E como é que tu crias os teus personagens? Como é que tu ensaias? Em casa, no espelho? É, eu gosto muito... O Zé Adão descobre cantoras novas, pra mim ele passa, pra mim ele gosta disso. Eu disse, gosto, até a minha cara. Daí eu vou lá, ensaio, ouço a música. Primeiro ouço a música e depois imagino a roupa, assim. Que roupa que vai ser. E como é que tu ensaias? Porque tu tem que acertar. A dublagem, sim. É, às vezes não ensaio muito direitinho, mas sai... Eu acho que quando eu gosto da música, eu me empenho mais. Em geral, todas as músicas que eu faço, eu gosto muito dessas cantoras novas que estão surgindo agora. Uma holandesa chamada Caro Emeraldi. Adoro ela. Já tá, já tá... Já, sei toda, toda a obra dela. E aí tu já sabes a roupa? A partir da roupa que ela usa, ou tu crias a roupa e tu inventas... É, eu crio a roupa, que eu conheço a cantora, assim. Claro, não dá pra usar, não dá pra fazer uma coisa igual, como eu faço a Amy Winehouse, assim, né? Que desde que eu... A primeira vez que eu conheci ela, ela nem era conhecida... Ela não tinha nenhum disco ainda lançado, CD. E daí eu vi num canal de TV a cabo, é um programa gravado na Irlanda, que era uma igreja abandonada, e eles transformaram num teatrinho. Então, cantoras que estão surgindo agora, que nem lançaram CD ainda, e há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu assisti a um programa com a Amy, que não tinha nem lançado CD. E aí eu olhei ela, aquela figura, e disse, meu Deus, quem é ela? Daí eu falei com o Zé, o Zé já baixou pra mim a música, baixou a música, sem ela ser conhecida. Daí eu comecei a fazer e ninguém conhecia. Pois é, tu apresentaste. Aos poucos ela foi surgindo, quando eu sou famosa, e até hoje eu faço a Amy. Quais são os personagens que fazem mais sucesso, tu desempenhando? O pessoal gosta muito da Amy Winehouse, tem umas cantoras caricatas, assim, de música que fazem versões, versões engraçadas de cantoras famosas, que tem Danita, essas cantoras de funk, o Valesca Popozuda, tudo tem uma versão, assim. E faz parte da tua equipe o cara responsável pelo som? É, em geral é o DJ da boate, né? E nunca aconteceu o problema? Ah, já aconteceu uma vez. Já pediram pra mim fazer um show, tem cantoras que eu não gosto, né? Como, por exemplo, Shakira. Tinha um show que o nome era Pop Divas. Daí a apresentadora pediu pra mim, ah, eu quero que tu faça a Shakira. Ah, tá, vou fazer a mesma. Daí chegou lá e eu levei o MP3, e não tinha MP3 na boate. E eu dentro de uma gaiola de... de raposa, de gata lá, uma coisa, que era a She-Wolfer, uma loba. Então eu dentro de um vestido de loba, e a música não entrou, ficou rock, 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 rock. E eu vi nada de entrar a música, daí o apresentador pegou e disse, tá, não tem música, faz a coreografia. Daí fiquei rolando no chão, em silêncio, foi muito, foi constrangedor. Foi a única vez que aconteceu o programa? Foi a única vez. Mas, em geral, eu sempre levo CD, eu cuido muito das minhas coisas, assim, CD, eu tô sempre limpando, uma vez por ano eu troco as capinhas, que é o meu material de trabalho, né? Tem que tirar. Tem meus DVDs, meus DVDs, dia 31 eu me sento, limpo um por um, assim. Dia 31 do ano? Dezembro. Então, em dezembro eu me sento, é o dia da faxina, limpo tudo pra começar o ano novo, com tudo organizadinho. Não, deve ser só porque tu gosta de limpeza. Qual é o negócio do 31? Como é que tem que ser pra ti? Tem que começar o ano novo, assim, mesmo que seja no dia 31, dia 30, sempre no finalzinho do ano eu vou, hoje é dia de arrumar tudo, botar, se eu empresto alguma, digo, ó, tem que me devolver pra mim começar o ano novo com todos em casa. E tu começa o ano com alguma, tem algum ritual, alguma coisa pro começo do teu ano? Não, não tem aquela coisa de pular onda, não tem, não. Viste branco? É que lá em casa é estranho, porque a gente nunca, a minha família nunca foi aquela coisa de ano novo, todo mundo se abraçar, Natal. Meu pai, meu pai pega e vai dormir, ia dormir mais cedo, todo mundo jantava cedo, assim, daí um ia, a mãe ia olhar a novela, eu ia pro quarto, daí ela abraçava minha mãe. Como é a tua família hoje? Minha mãe, eu tenho uma, minha mãe que mora comigo, que eu adoro, faço tudo por ela, eu tenho uma irmã que mora em, em Berna, na Suíça, tenho uma irmã que é falecida, e meu pai que mora numa clínica geriátrica, que está muito velhinho, está com 89 anos, então não tem condições mais de ficar com a gente, porque a minha mãe está com 76. Também ele não tinha mais, não caminhava mais, então vive no médico, então não, senão ela estava indo junto, ficando doente junto, daí a gente resolveu, eu botei ele no mar. E as tuas férias são em Berna? Não, não, infelizmente não. Não, férias eu fico em casa mesmo, eu não tiro férias, trabalho o ano todo, trabalho o ano todo. Bom, eu sei que tu... Eu me divirto, minha diversão é meu trabalho, eu fico em casa. E o teu cansaço também? Ah, quando eu tenho dias, quando eu faço quatro, cinco jogos, eu não vou conseguir fazer o último. Eu chego em casa, começo a subir as escadas, e no terceiro andar eu moro, e eu chego lá. Ah, finalmente cheguei no paraíso, chego em casa, cachorrada pulando por cima. E aí tu dormes o dia todo? Não, eu durmo muito, durmo quatro, cinco horas por dia, no máximo. Bom, eu quero saber como é que foi o começo, tu estava trabalhando numa fábrica de tecidos, estudando de noite, o que tu queria ser quando crescesse? Ah, eu queria ser agronomia, trabalhar na terra. Isso aí, trabalhar na terra, etc e tal, quando viu um anúncio. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230 1568, mais, mais é Facebook, facebook.traversão, tve, primeira pessoa. Castanha, como é que foi a estreia com o grupo Oinós aqui, Travês? Pois é, eu trabalhava numa loja de tecido ali, era na Voluntários da Pátria, tecido Carlos Renault, que nem existe mais aqui, pelo menos em Porto Alegre. Daí, um dia, eu olhando o anúncio, eu era auxiliar de escritório, durante, de manhã, eu ficava no escritório, e de tarde fazia office boy, trabalhava de office boy, com aquelas malas 007 grandonas, pagando, indo nos bancos. Daí, eu peguei um jornal, num banco, falei, ah, precisa de pessoas que sem experiência para entrar no grupo de teatro. Eu peguei, nem pensei, fui lá para ver como é que era. A minha visão de teatro que eu tinha, assim, é teatro São Pedro, teatro convencional, aquelas cadeiras, um palco imenso. Tu já tinha, tu frequentavas teatro? Não, nunca tinha entrado no teatro, mas, assim, o que eu imaginava, o teatro que eu via, filmes, coisas assim, nunca tinha entrado em teatro. Daí, eu cheguei lá, assim, aquele casarão cheio de ratos pintados na parede, que era uma coisa, era cheio de pinturas para o lado de fora, era na casa onde eles ensaiavam, na terreira da tribo. Teatro Oinois, que através era ali, na Ramiro, em frente àquela loja de carros ali, a concessionária de carros. Cheguei lá, olhei, assim, veio um cabeludo, um cara com cabelo da cintura, abriu a porta, eu disse que tinha ido pelo anúncio, ele, ah, entra, eu olhava, será que o palco é para lá? Eu não enxergava, porque não via palco nenhum, né? Daí, tinha uma gurizada, tudo menor de idade, 16, 17 anos, eu tinha 18 na época. E daí eu disse, daí eles começaram a falar, começaram a falar do trabalho deles, da apresentação que eles teriam dali há dois dias na Assembleia. Daí eu sei que daí começaram, eles falaram o que cada um queria, o que cada um iria fazer, não sei o que lá. Eles não ensaiaram? Ensaiaram, fizemos uns exercícios, mas tudo para a Assembleia. Chegamos na Assembleia, que cada um ia soltar. só que era tudo menor de idade, só que o Inóis era uma loucura, até hoje é. Daí eu sei que os pais foram com os pais dos outros, foram, ficaram apavorados, tiraram, no meio da apresentação pegavam, tiravam os atores, levavam embora os filhos, que eram tudo menor de idade. E eu, como minha mãe nunca teve problema, lá em casa, minha mãe sempre teve uma cabeça muito boa, quer continuar, continua, né? A minha irmã, que estava falecida, estava grávida na época, quase perdeu o filho, né? Todo mundo pelado, todo mundo pelado, correndo nos corredores da Assembleia, porque a peça não acontecia no palco, eram os corredores da Assembleia. Era uma loucura. E os colégios, como a peça era às cinco da tarde, os colégios pensaram que era peça infantil, lotou a Assembleia de criança. Era uma gritaria, que eram dois irmãos siamês, que eram grudados, e aquela sangueira, eles cortavam e saia a fígado, saco de leite, explodia, e uma criançada gritando desesperada, e os pais levando os alunos embora. Era muito engraçado. E eu fui o único que fiquei, né? Daquela turma ali. Ficaste no palco, ficaste nu, correndo, etc. Correndo de camisolinha, de camisolinha, um baby doll. Agora, o detalhe, e aí tu permaneceste no grupo? Permaneci por dois anos, fiz três testes. Mas aí tu passasse a ensaiar. É, daí comecei a ensaiar, daí a gente fez performance nas faculdades, que era na época do governo militar, né? A gente fazia. Na época do governo, deu para fazer esse espetáculo de luz? A gente fez. Era engraçado, porque no palco estava escrito, não podemos dar de comer os urubus, de todos os seguranças da Assembleia, com os braços cruzados, olhando e todo mundo enlouquecido. A gente fazia impasseatas que tinha em Porto Alegre, na PUC, e quando tinha movimentos estudantil lá, estava o Renanás e que travessam. Sim, mas era sempre esse mesmo espetáculo? Não, não, era assim. A gente sempre ia criando... Felicidade não esperneia patati patatá. A divina proporção é a felicidade não esperneia patati patatá, do Júlio Zanato Vieira. Daí a gente começou a ensaiar uma outra, que era a Bicicleta do Condenado, do Fernando Arrabal. Daí eu trabalhei nessa, depois eu fiz o Rei Jaera Pararatimbumbum, que era a criação coletiva também. Agora, como é que tu foste aprendendo a fazer teatro? Eu fui na Marra, foi a melhor escola que eu tive. O Oinos, que travessa uma coisa, eu era tímido na época, imagina. Bem dizer, fui de sopetão. Entrando naquele grupo com essas pessoas que eu disse, meu Deus, onde é que eu vim me meter? Mas adorando, assim, mas apaixonado por aquilo. Tu aprendeste a andar em perna de pau? Não, até hoje não sei. E acrobacias, eles de repente escalam coisas? Não, eu escalei uma parede uma vez, eu caí lá de cima, mas não me machuquei, porque a gente encheu de areia o teatro para fazer a peça Bicicleta Condenada, botava um caminhão de areia, assim, e daí eu caí lá de cima, mas não me machuquei. Pois é, e de repente, tu estavas trabalhando com o Zanota, fazendo produção e divulgação. O que tu entendias de produção? Eu, foi, aquilo foi tudo na Marra naquela época, não é que nem hoje, não, tinha internet. Daí eu saí do Oinóis que travessa, daí eu comecei, e o Oinóis entregou o prédio. Daí o Zanota, que era um dos fundadores do Oinóis, fundou o Teatro 1 e me convidou para trabalhar com ele. Daí, como ele estava montando o café, peça o café, ele me convidou para fazer divulgação. Daí eu subi o morro aqui, cansei, na época de vacas magras, cansei de subir o morro aqui para divulgar a pé. Vim aqui, ia no outro morro. Muitas vezes não tinha, cansei de ir no Morro Santo Antônio, ali no outro, no Orfano Trófio, e em todas as rádios, divulgando o release, batida a máquina. E tu sabias bater a máquina? Não, o pessoal batia para mim. Eu aprendi, porque meu pai é contabilista, né? Eu aprendia a bater a máquina. Daí fazia toda a divulgação, muitas vezes, a pé. Tá, e como é que tu fizeste os contatos com as pessoas responsáveis pelos setores? Foi aí que eu fui conhecendo, não, eu fui conhecendo com o próprio Zanota, que é, tinha já os contatos, daí eu fui indo, o pessoal foi me conhecendo nos jornais, assim, eu levava o material. E tu fazias parte, então, da equipe, mas tu não estavas no espetáculo. Não, eu fazia a sonoplastia. Sonoplastia. E, às sextas-feiras, a gente fazia rodas de som, que era meia-noite, eram shows de música. E era muito engraçado, porque naquela época, shows de música, então a gente não tinha dinheiro para pagar o E.C.A.D. Então, e eram cantores famosos, Talo Pereira, e chegava o E.C.A.D., sempre lá para cobrar. Talo Pereira cantando músicas da Mercedes Sousa, da Violeta Parra. E chegava o E.C.A.D., de que é essa música? Eu disse, é dele? Imagina cantando ela. Eu disse, 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 eu disse